Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu Bridgestone Copia EP422 Plus. O pneu Bridgestone Copia EP422 é um pneu de alto desempenho, projetado para otimizar o consumo de combustível reduzindo a resistência ao rolamento. O seu composto de banda de rodagem garante melhor desempenho em piso molhado e seco. Este pneu é a escolha para quem procura uma solução de mobilidade amiga do ambiente. É um pneu que proporciona maior eficiência energética devido ao uso de compostos de última geração. Foi projetado com quatro tipos de ranhuras diferentes para minimizar e reduzir os riscos de aquaplanagem, além de ter um desenho simétrico da banda de rodagem que melhora a tração em superfícies molhadas.